Antes, quando um criminoso ia para a cadeia, ficava fora de combate. Não espalhava mais medo e nem terror. Velhos e bons tempos. Isso foi antes de inventarem esse aparelho aqui. A jornalista Fátima Souza foi a primeira a revelar a existência do PCC. E também a primeira a explicar como o PCC trabalha fora das prisões. O celular é o grande aliado hoje das organizações criminosas e do PCC. Porque de dentro de suas próprias cadeias, claro, com a colaboração da corrupção de funcionários do sistema, eles conseguem montar verdadeiros escritórios. Será que o assalto ao Banco Central foi realizado desta forma? Tenho certeza absoluta que o roubo de Fortaleza tem a participação, não a participação. Ele foi planejado por integrantes do PCC. Porque nada no PCC pode ser feito se não tiver o aval dos chefes. Nenhum assalto acontece, nenhum sequestro acontece. A única maneira de saber a verdade é conversar com alguém que conhece a organização por dentro. Um dos fundadores do PCC é José Márcio Felício, também conhecido por G. Leão. Sob seu comando, o PCC comete várias ações criminosas. G. Leão passou alguns meses nesse presídio de segurança máxima. Ali ele era mantido em regime de isolamento total durante 24 horas por dia. Há muitas histórias horríveis sobre o PCC, sobre o comando de G. Leão. Uma das piores é sobre uma rebelião em que um dos líderes arrancou o coração de um homem e depois o fritou e serviu como lanche. Como se fosse uma empresa mesmo, eu gostava de estar envolvido na arquivo, sabe? Tanto é que eu tinha uma cela que eu tinha toda a aparelhagem de comunicação. Então eu gostaria de saber o que estava acontecendo em todas as penitenciárias. Como que o cara faz um assalto bom e não vai dar uma contribuição? Ele vai dar uma contribuição. Mas essa contribuição vai para o primeiro escalão. Não posso frisar a conta do 2 milhão, 3 milhão, mas deve ser um bom dinheiro. Para quem pegou um bom dinheiro, vai dar um bom dinheiro, né? Não vai pegar 20 milhão, não vai dar 500 cruzeiros, né? G. Leão conhece os homens que estão por trás do assalto ao Banco Central? O Pedro estava na fuga do grandeiro, fugiu na época do túnel. Eu estava sob meu domínio. Foi embora e foi cumprir as missões que tinham de ser cumpridas na rua, né? Quer dizer, um suei preso, porque eu precisava de gente lá fora, para fortalecer aqui. O Pedrão era uma pessoa, para mim, muito bacana. A especialidade dele era assalto ao Banco, né? Ele tinha essa especialidade que sempre deu certo, né? Cavar tudo. Moisés. Conheci o Moisés. Um grande amigo meu. Ah, o Moisés, ele é um membro do PCC? Nada mais que isso. Ele não é lá de cima, ele é um membro. Um membro respeitado, porque estava envolvido no assalto ao Banco. Ah, nunca vi ele cavar, mas acredito que seja, né? Acho que ele não gosta de cavar. Sendo que ele também não gosta de trabalhar, senão ele não estava roubando. Em janeiro de 2006, a investigação policial enfrenta um dilema. É impossível provar o envolvimento direto do PCC, apesar dos indícios e que a organização tenha ficado com uma fatia do bolo. A polícia também não consegue prender os líderes da quadrilha. Moisés e Alemão continuam foragidos. E a verdadeira identidade de Paulo Sérgio ainda é um mistério. Vai, vai, urgência! Vai, vai, vai! Seis meses depois do assalto, 30 pessoas estão atrás das grades. O primeiro foi José Charles, o dono da transportadora que levava o dinheiro roubado para São Paulo. Depois foram presos Davi e quatro cúmplices com 12 milhões de reais em Fortaleza. Feche! Vai, vai, vai! A polícia também prendeu Pedrão, integrante do PCC que confessou ter trabalhado no túnel. E um ex-segurança que ajudou a quadrilha com informações sobre a localização do cofre no Banco Central. É hora de começar o julgamento dos acusados. Durante dois meses, são muitas as testemunhas que passam por aqui. E as autoridades logo percebem que não será fácil conseguir depoimentos sólidos. Poucas pessoas estão dispostas a contar o que sabem. Ou falam sem convicção. É muito fácil, é... Muito fácil depositar a responsabilidade nos ombros de qualquer um que eventualmente tenha participado desse furto. O indecente esquema de segurança do Banco Central repercutiu para o êxito da ação marginal. A segurança em torno do fórum é reforçada. Os agentes federais receiam que a presença de criminosos como o Davi da Silva possa provocar uma tentativa de resgate pelo PCC. Durante as audiências, as testemunhas falam sobre o misterioso Paulo Sérgio, o homem que alugou a casa do crime usando uma identidade falsa e depois conquistou a simpatia dos vizinhos. Supostamente era um líder de uma ação... A Kombi... O doutor Kombi aí... Passou uns seis dias... Ele bateu de boneco... Essa fotografia... O objetivo é de um carro... Esse Paulo Sérgio... A primeira informação acerca do Paulo Sérgio... Morre no alto... De um metro e oitenta e nove... O cara é... Tomando um drink na esquina dele... Esse cara de vinho preto que ia pra empresa... Você falou aqui pra gente aqui na frente da... 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 Conseguindo identidade... Usando um gorro na foto... Identidade... O Paulo Sérgio... O Paulo Sérgio é tão interessante e misteriosa... Uma pessoa que não existe... Quando ele vai abrir a rede... O que fez amizade com muita gente aqui na rua... Era o Paulo Sérgio... Como se fossem esses fechos... Do plano de sala... Assim daquele dia... Ali era a senha... E conheço os primeiros contatos... A primeira informação... Acerca do Paulo Sérgio... Sem nenhum dúvida... Ninguém consegue estabelecer a verdadeira identidade de Paulo Sérgio... Um novo nome aparece nos autos... Uma testemunha afirma... Viu um outro homem acompanhando o alemão... Nas negociações para a compra dos carros e fuga... O nome dele é Marcelo Martini... A notícia provoca uma reviravolta nas investigações... Marcelo é um velho conhecido da polícia de São Paulo... Em 1996... Ele é preso por estelionato... É acusado de emitir um cheque sem fundos de um milhão de reais... O nome dele também havia aparecido nas investigações... Do assalto da transportadora Transbank... Ao lado de Alemão e Moisés... Do assalto ao Banco Central... A polícia suspeita que Marcelo... Seja o encarregado de cuidar da papelada... Ele nega qualquer envolvimento... As fotos desses dois homens... Apresentam algumas semelhanças... Seriam Marcelo Martini e Paulo Sérgio a mesma pessoa? Dois dias depois de ter sido reconhecido por uma testemunha... Marcelo se apresenta... O advogado dele é o mesmo de outros três homens acusados no caso... Eu telefonei para o Marcelo e perguntei... Eu telefonei para o Marcelo... Marcelo, você esteve aqui em Fortaleza? Tem uma pessoa que está te reconhecendo aqui... Ele falou, não, não tive... Essa pessoa está te envolvendo no caso do Banco Central... Está dizendo que você está com uma das pessoas mais procuradas... Que é o alemão... No estacionamento da Bilicar... Ele falou, não, eu vou tranquilo, sem problema nenhum... Eu falei, então pega o avião e vem para cá... O juiz decide ouvi-lo na semana seguinte... Hoje o Marcelo Martini será apenas identificado... De uma forma muito tranquila... Ele disse que a vontade dele... É dizer para o juízo federal que não fez parte dessa quadrilha... Foi identificado... Se o reconhecer operante... É o membro do burro... Ele quer de pronto dizer que não faz parte da quadrilha... Se esteve e foi reconhecido ao lado dele... Foi uma circunstância... No tribunal, a testemunha não confirma o que havia dito a polícia... O Marcelo se colocou à disposição da justiça... Para todos os fins que forem necessários... Ele foi para lá, colocou-se à disposição do juiz... Fez um reconhecimento e a pessoa efetivamente não reconheceu... Ela confundiu-se toda lá... De modo que o Marcelo foi liberado pelo juiz... O reconhecimento, em outras palavras, foi negativo... Eu tenho para mim que o Marcelo está totalmente excluído dessa ação penal... Apesar de liberado pela justiça... Martini continua a ser tratado como suspeito pela polícia federal... O Marquini, ele realmente está sendo investigado... O nome dele surgiu em alguns depoimentos... Mas ainda não foi indiciado e nem denunciado pela justiça... Mas, no momento, ele se encontra em liberdade... E não existe nenhum mandato de prisão contra a pessoa do mesmo... O trabalho da justiça é suspenso... Ninguém sabe ainda onde foram parar Paulo Sérgio e o dinheiro... Em julho de 2006, os réus do assalto ao Banco Central... Ainda estão sendo julgados... Não há novos nomes na lista de acusados... E a polícia ainda não conhece a verdadeira identidade do misterioso Paulo Sérgio... A polícia ainda está procurando a pessoa do Paulo Sérgio, né? Mas a gente ainda não chegou até a pessoa do Paulo Sérgio... Mas acredito que com a continuação desse trabalho... A gente possa chegar e prendê-lo. Eu não acredito que a polícia vá prender os cabeças desse crime... Como não prendeu das outras vezes. E até agora não há sombra dessas pessoas. Eu, particularmente, não consigo entender... Como que a polícia prende uma parte da quadrilha... E não consegue identificar o restante... Cadê o dinheiro? Um ano depois do assalto, menos de 20 milhões de reais foram recuperados. Os advogados contratados para defender os acusados dão declarações absurdas. Chegam a elogiar os bandidos. Eu, se meus clientes eventualmente vieram a ser condenados... E eu... Estaria recebendo o dinheiro que seria do Banco Central... Sinceramente, eu não me sentiria mal. Me sentiria mal porque... Esse furto que eu disse foi espetacular. Foi um furto bem trabalhado. E que... Onde não... Ainda não... Fie... Ainda não estou? Fie... Fie...